Olha que coisa mais linda Moça do corpo do rano, do sol de Ipanema O sol balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que sou tão sozinha? Bom, a ver, para que logo não os ponga em falta Hemos estado os unionistas de aqui, que salgan Os unionistas Eu vou provar a focaccia agora, hein? Vou provar uma focaccia aqui, a ver Isto é como o do barco Outra cena tenho com esta também Vou comer um tibio Que salute A ver, as forzas vivas É o que tem... O corpo por vivo, está Exato Está muito cuidado, hein? Não, não é, não é? São muito contentes Se saem da frente, não é? Se saem da frente e não é? Se saem da frente, não é? Se saem da frente, não é? Se saem da frente, não é? Se saem da frente e não é? Se saem da frente, não é? Se saem da frente e não é? Cadê? . 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 Os amigos de um amigo meu. Em seguida o Alto Mandos se reúne. Se han comprado na zona reservada de Formosa. Um barco. Fabricado na isla de Formosa, em Tualtaiwan. Na famosa isla de Formosa. Na famosa isla de Formosa, em Tualtaiwan. Que es la de las muñecas. Las muñecas de Formosa. Porque eran barcos que se solicitaban construir pilotos norteamericanos. De las bases de la ISAF, de la USAC. Y se llevaban a California. Lola, Lola. Lola, que se quema la tarta Lola. Lola, hay un incendio. Todos ahora cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que deseamos todos. Cumpleaños feliz. Erenderon, su. Excelente, es una. ¡A la primera! ¡Muy bien! Con el ojo, corre la bala, eh. Pon el soplido. O melhor será um pouco desobediente! Um pouco desobediente! Um pouco desobediente! Mas melhorará! Agora é um palavra! Tomem! Que hable! Que hable! Que hable! Que hable! Algo, algo típico, algo madrileño, não sei. Estamos entregados com o bichotis. O que é que eu digo? O que é que eu sou? O que é que eu sou? Olá. Vou ao banco. Registrado. Que animado, se está no café, não? Há uma cafetera muito bonita aqui que não sei de quem é que não sei de quem é lhe habia puesto a sergio amando do café sim, mas não queda mais rica não queda mais tazas? não queda mais rica não queda mais rica podeis tomar um minuto e... e... um pouco mais isto e a rosa a ver, eu não tenho um minuto você também, o Oscar, você vai ser mais nervioso não o temos muito preparado, mas... vamos, vamos vamos algo algo que envolve tudo vem do dentro nunca o que não sabes que você é cedo quando o banho tudo me queda grande para não estar contigo Sabes que quisiera darte sempre um pouco mais de lo que te pido Sabes que soñaré Sino no estará Deja-me O que estás comigo esta vez E se eu te lo digo Tuviste unha oportunidade E na deixa-me escapar Deja-me Não me faça a mi lado Uma vez Estuve invocado Pero agora todo o passo E aí na gana desse amor No volveré No volveré Deja-me No volveré No volveré No volveré Sube, sube um pouco Em comparação com a guitarra, não? Sim, sim, tem que subir um pouco mais Um pouco mais Aí Aí, 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 aí Aí, 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 aí E aí, aí, aí O que me pedia que ao chegar o dia de esposa de um calé Não me queres ser mãe e não queres querer que te haga mulher Dime a luna de planta que pretendes saber como um ninho de piel Ah, 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 ah Hijo da luna E as noites que haia luna llena Será porque o ninho este de buenas E se o ninho llora Me engorda a lona para hacerle una cuna Se a menina llora Me engorda a lona para hacerle una cuna Se a menina llora Me encalvo de tanto recordar Ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una fada La vara en fiesta es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me gusta tanto olvidarte Que solo da una fiesta es un cuadro de bifrontismo Que solo da una fiesta es un cuadro de bifrontismo Que solo da una fiesta es un cuadro de bifrontismo Oscar, que te vemos Que te vemos Que te vemos En los discos colores d'intro de bif seal O que é isso! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Eu vou cantar Oye, como vai? Oye, como vai? Oye, como vai? Oye, como vai? Eu tenho larga vida Eu quero mais soledad Que de sua vida Eu quero mais soledad Eu quero mais soledad Eu quero mais soledad Eu quer viver assim, é morir de amor Estou ventrilo de seus corações Música